fala rapaziada mais um vídeo no dia hoje é o dia do vídeo a segunda do vídeo e aproveitando que a segunda-feira é toda segunda-feira agora eu vou apostar no cerca de 5 a 4 vídeos por dia beleza que é um dia que eu tenho mais tempo para gravar um conteúdo de melhor qualidade tá bom então é toda segunda-feira terá uma quantidade de vídeo maior então você que trabalhando chegado ao serviço coloca no canal assistir em sequência eu acho bacana porque é você assistindo o primeiro que eu postei depois o segundo você consegue ver a linhagem que eu faço tudo é em sequência igual o primeiro vídeo eu mostrei como que tava aqui pós final de semana é mostrei como tá aqui pós final de semana e no segundo vídeo eu já mostrei a mercadoria que chegou pra mim é tava bagunçado que eu já arrumei tudo tá rapaziada é arrumei a coca-cola do vídeo anterior arrumei a reine que tá ali vou mostrar mais daqui a pouco pra vocês mas então assiste em sequência porque aí você pega certinho o vídeo não pega o último depois do primeiro talvez você fique até sem entender entendeu então toda segunda vou lançar de quatro a cinco vídeos que vai ser considerado a segunda do vídeo beleza é tava olhando ali pra ver se já estava chegando gente e realmente tá o rapaz eu queria informação então é nesse vídeo agora eu vou passar pra vocês algo que acontece comigo eu acredito que acontece com você que é comerciante se você não é e quer ser um comerciante vai acontecer com você também é sempre no seu comércio você vai ter uma bebida que vai vender menos assim é é tipo a brama é muita gente compra brama porém a a serrana é uma cerveja que pouca gente compra não é uma cerveja tão tão conhecida não é uma cerveja tão tão conhecida então você tem acaba tendo um cliente que consome mais ela então pra você e quem é comerciante sabe pra você ter um produto com preço bom você tem que comprar volume e pra você comprar volume você tem que ter saída né senão o produto fica agarrado é e volume rapaziada eu falo volume a partir de qualquer quantidade que seja acima de uma caixa eu já considero o volume tá rapaziada então é eu aqui eu não tenho saída muita saída pra serrana agora vai ter um barulhinho que talvez possa atrapalhar um pouco o vídeo mas é eu vou tentar tirar esse barulhinho tá bom pronto rapaziada então continuando continuando o que eu tava falando é a serrana eu tinha por exemplo dois clientes que compravam muito ela porém esses clientes do nada pararam de comprar e tipo eu vejo que tá vendo ainda um outro compra mas eu vejo que tá demorando sair e que que eu faço eu o cliente veio esses dias eu perguntei ele a fulano porque que você não tá comprando serrana aí ele passou pra mim é eu tô sentindo ela muito aguada e por isso que eu parei de comprar ela eu não perdi o cliente o cliente continuou comprando comigo porém ele tá comprando outra cerveja que no caso é a brama ea boêmia aí eu falei aí eu pensei comigo não foi caraca o cara parou de beber a serrana ele era um dos clientes que quase todo dia comprava uma caixa e que eu vou arrumar agora é e aí que surgiu surgiu não é o que eu sempre faço quando um produto tá mesmo tanto com a validade boa só que eu não vendo muito e tipo assim uma pessoa que mais comprava parou de comprar é eu coloco ele meio que em promoção só que não vai ter promoção na verdade é o valor normal lá onde tá aquelas coisas lá na frente lá tem um palete eu tiro tudo de lá pego esse mini palete que coloco lá coloco uma plaquinha promoção serrana 4 por 10 gelada que é em si a promoção só que o é então rapaziada eu pego esse produto aqui coloco lá colocando a plaquinha vai impulsionar a venda porque lá é meu ponto forte eu tenho essas três portas mas todo mundo que vem comprar vai direto naquela então eu colocando lá dando uma visibilidade melhor para o cliente ele acaba comprando além disso que eu posso fazer é rapaziada assim eu tô falando o que que eu vou fazer e o que serve para vocês também é o que eu tô fazendo aqui rapaziada serve para mim mas serve para vocês também é eu pego todo produto que tem toda cerveja que tem o mesmo valor por exemplo cristal a cristal ela é o mesmo valor da serrana aqui onde aqui no meu estado é como vocês puderam ver rapaziada tive que cortar muito esse vídeo é acabou que como eu tô querendo postar uma quantidade maior de vídeo na segunda ou toda hora chega cliente acabou de sair um cara de moto então tem que estar parando para estar atendendo beleza mas vocês já estão acostumados com isso é pra vocês verem como que é realmente o movimento então como eu estava falando vendendo rapaziada eu vendo essa dois e cinquenta essa também então quando o cliente vem comprar essa eu ofereço aquela entendeu rapaz você bebe cristal tô com a serrana que é uma cerveja boa cerveja nova e no mercado é experimenta ela tal 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 o cliente acaba comprando e assim eu impulsiono essa venda e tiro essa daqui minha e repega o meu dinheiro de volta é eu compro ela de novo mas compro menos e o dinheiro que dela invisto em outra entendeu então acaba que que eu não perco meu dinheiro nem perco o meu produto aí eu fui atender outro rapaziada então era isso que eu tinha pra passar pra vocês nesse vídeo em relação a a cerveja que não tem que não tá saindo que o cliente parou de comprar é você foca naquele que ele vou que tá comprando agora e faz isso que eu te falei pega a cerveja que tem o mesmo valor quando o cliente vim comprar se oferece aquela que tá agarrada e vai vai assim vai fazendo isso que você vai vender beleza não tem segredo não tem erro é eu vou finalizar esse vídeo com esse barulhinho porque é tá tendo um negócio aqui eu não consigo tirar esse barulho tá bom é mas espero que vocês tenham entendido o vídeo teve uns cortes mas é um vídeo explicativo acredito que vocês entenderam é o pessoal que tá chegando agora no canal e é novo se inscreve no canal é aperta o botãozinho de gostei que toda vez que eu enviar um vídeo o youtube te notifica do vídeo tá bom e além disso se você é comerciante tá precisando de uma maquininha pra passar cartão de crédito primeiro link do da descrição é o link da maquininha do mercado pago 50% de desconto para quem é inscrito te dá um cartão de crédito tem várias vantagens ela é digital imprime o comprovante e muito mais dá uma olhada na descrição é muito importante grupo do whatsapp no segundo link o grupo de comerciante e fornecedor do Brasil inteiro então participe obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu falou e fui